E desde ontem que as vendas do livro de José Saramago, A Jangada de Pedra, revertem na totalidade para o povo do Haiti. O Prémio Nobel da Literatura quis desta forma associar-se aos esforços de ajuda às vítimas do sismo. O livro Jangada de Pedra e o filme que da obra se adaptou começam com um cataclismo. A Península Ibérica desprende-se violentamente da Europa e ruma ao sul do Oceano Atlântico. A obra de José Saramago, editada originalmente em 1986, ganha agora uma outra capa e um outro sentido. José Saramago e o Guedes ficaram com a ideia que era preciso dizer qualquer coisa, de solidariedade. E sugeriram-nos que talvez a edição de alguma coisa do José Saramago pudesse catalisar uma campanha de recolha de fundos para as vítimas do terremoto. E acabou por se chegar à ideia de que se podia fazer uma edição especial da Jangada de Pedra. Talvez fosse o livro mais adequado. Um ponto a salientar é que todos os intervenientes no complexo processo de produzir um livro cedem o trabalho gratuitamente em prol da solidariedade pelo povo do Haiti. Todos menos o Estado que cobra o IVA. Teremos que separar o IVA para o Estado, mas tudo o resto é integralmente para... Ou seja, o fabricante do papel, a tipografia, a editora, o autor, a livraria, o transportador que transporta os livros de uma vez para o outro, Tudo isso, todos esses intervenientes na fabrico e difusão do livro, o fazem gratuitamente, esse trabalho, para que todo o produto vá para o Haiti. O dinheiro vai para um fundo da Cruz Vermelha. Esta edição especial mantém-se à venda até ao dia 28 de Fevereiro. Um contributo para o Haiti, uma edição especial do livro A Jangada de Pedra, de José Saramago, vai estar nas livrarias a partir da manhã. O valor da venda reverte para um fundo de ajuda ao Haiti, através da Cruz Vermelha. A campanha chama-se Uma Jangada de Pedra a Caminho do Haiti. É lançada pelo grupo Leia, Editorial Caminho e pela Fundação José Saramago. As editoras de Saramago em Espanha e na América Latina vão realizar campanhas de solidariedade semelhantes para ajudar os sobreviventes do sismo no Haiti. O escritor afirma que a ideia partiu da sua fundação e que foi possível graças à colaboração de livreiros, distribuidores e empresas gráficas. Os 15 euros do valor do livro vão ser entregues na totalidade à Cruz Vermelha. E há uma jangada de pedra a caminho do Haiti. É uma edição especial do romance de José Saramago. O dinheiro que pagar por este livro será integralmente doado ao Fundo de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa para apoio às vítimas do terremoto no Haiti. Autor, editor, distribuidor e livrarias prescindem das suas margens a favor desta jangada de pedra. Uma jangada de pedra a caminho do Haiti é como se chama a campanha de solidariedade que a Fundação José Saramago e o grupo editorial Leia lançaram para ajudar as vítimas do sismo. O Nobel da Literatura autorizou a edição especial da obra a jangada de pedra e o novo livro será posto à venda a partir desta sexta-feira. Os 15 euros do valor da obra serão doados na totalidade ao Fundo de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa. As editoras de José Saramago em Espanha e na América Latina vão avançar com campanhas semelhantes. A iniciativa prolonga-se até 28 de fevereiro. A iniciativa prolonga-se até 28 de fevereiro.